Cidades da região noroeste paulista com perfil industrial registraram saldo positivo na geração de empregos. Os dados mostram o início da recuperação do setor. Birigui, um dos principais polos industriais do estado, registrou mais de 500 novas vagas neste ano. Depois de tanto procurar, o William conseguiu emprego. Ele foi contratado por esta indústria de Birigui que produz placas de energia solar. Eu fiquei praticamente 5, 6 meses sem emprego nenhum. Eu era do setor escalçadista, agora é uma função nova, um emprego bom. E questão também de oportunidade, né? Eles estão me dando essa oportunidade, eu estou aproveitando, que é um bom salário, é uma empresa boa. O setor industrial impulsionou a geração de empregos em Birigui, que entre janeiro e agosto registrou saldo positivo de 556 novas vagas de trabalho. Ou seja, teve mais contratações do que demissões neste período. Houve um crescimento muito significativo pelo que estava. Ainda não é o ideal, não é o ideal. Isso aí se deve pela confiança que os empresários estão começando e pelas condições que o governo, de um modo geral, está dando aos empresários. Para que eles retomem o crescimento, para que eles acreditem que a economia brasileira vai decolar. Apesar dos números mostrarem recuperação no setor industrial, o cenário ainda é de cautela. O mercado ainda está tentando se estabilizar. Nós estamos vivendo um momento de inflação alta, onde os mercados estão relativamente retraídos. Porém, nós sabemos que há uma necessidade de consumo. E essa necessidade tem que ser suprida. Então, nós estamos com boas expectativas, sim, porém muito cautelosos. Esta fábrica de calçados na cidade ainda não conseguiu repor o quadro de funcionários que tinha antes da pandemia. Dois setores da empresa continuam desativados. A gente começou fazendo algumas contratações, esperando a melhora, a vacinação em massa do povo brasileiro. Conforme foi acontecendo, a gente foi contratando. A gente tem um pouco de receio ainda no mercado, então as contratações, por enquanto, estão sendo bem cautelosas. A última contratação feita pela fábrica foi em janeiro. Sorte da Maria, que estava desempregada. Nossa, deu um grande alívio. Deu tudo certo. Estou empregada, né? Agora vai que vai.